E acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. A torcida é o cenário. A pita o árbitro e começa a partida. Lá vem o tiro. Fabrício procurou alguém. Manda um chute. Bateu o gol. O 0x0 não ficou muito tempo no placar hoje. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Pettin com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Milton, quando a bola aparecer para ele na frente do gol, você não sabe nem esperar o chute. Já podia sair narrando o gol, viu? A defesa bobeou. Gol do cara. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Desarmou o adversário e saiu com ela. E está armado o contra-ataque. Fabrício tentou metida de bola. Mandou um balão lá para frente. Conduziu a bola em direção ao gol. Olha aí, uma grande chance agora. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Decidiu jogar pela ponta. Partiu para frente pela ponta esquerda. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, o que hoje ele está fazendo muito bem. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar as águas, pode se complicar ainda mais. Vai tentar entrar na área. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Lá vem a bola para dentro da área. Afastou o perigo. Vem o passe. Tentou o passe. A posição é boa. Lá vem a bomba. Grande defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Por cima. Subiu. Desde o meu berço. E é verdade, eu vejo um monte de gol virar placa em estádio. Mas está na hora de virar placa para a grande defesa. E essa é uma delas. A posição é boa. Jogou por si. Subiu. Eles querem acabar com o jogo logo. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar. No segundo tempo. Pode ser um gol. Jogou. Defendeu. Uma ótima finalização. E uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Chutou. Olha a bola chegando. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Lançamento por entre a defesa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Bola enfiada pelo meio da defesa. E lá vem. De prima. Olha a chance. Vai dali. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. E se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas o torcedor passa. Cruzou a bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Abriu ali pela direita. Driblou. Boa jogada. Cruzou. Foi bem ali a defesa. Jogou na frente para ver o que dá. Hum, que passe açucarado. A metida de bola para frente. É, Mauro. O time está marcando em cima os adversários. Vem a batida. De primeira. Tentou, mas pegou muito mal na bola. E errou a putaria. Newton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Bola enfiada entre a marcação. Chegamos no finalzinho da partida. Mandou por cima. Chegou cortando na hora. Pô, o cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Olha ela lá. Vem vinte e sub. Essa foi o gol do que o juiz encerra o jogo. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Buscar o resultado para o melhor do jogo todo e que ele será. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto